7h23, ND Notícias de volta e Danila Bernardes ao vivo de Brasília também. Agora a gente vai falar sobre o projeto de lei da repactuação das dívidas dos Estados com a União. Santa Catarina deve 11 bilhões de reais. Danilo, os nossos senadores estão querendo aí apresentar emendas a esse projeto de lei. Com que objetivo, que emendas são essas, o que deve mudar? Traz as informações para a gente, por favor. Márcia, esse projeto está sendo discutido há um tempo aqui no Senado, ele não beneficiava diretamente Santa Catarina, então os técnicos da Secretaria da Fazenda que vieram aqui para Brasília, os técnicos da Cefaz, também os nossos três senadores e também a Secretaria de Articulação Nacional, que fica aqui em Brasília, eles se juntaram para discutir formas de poder beneficiar o Estado com relação a essa dívida de 11 bilhões de reais por meio desse projeto apresentando essas emendas. Foram oito emendas sugeridas ao relator, que é o senador Davi Alcolumbre, só que ele aceitou três delas até o momento e esse projeto já está seguindo aqui para a votação. A primeira que ele aceitou, gente, foi uma emenda que pede aí que os 400 milhões de reais que Santa Catarina investiu aí com relação a obras em rodovias federais, dinheiro que o Estado usou para obras do governo federal, ele possa ser abatido nessa dívida que o Estado tem com a União. Então essa é a primeira, Davi Alcolumbre aceitou, disse que foi um pedido do senador Espiridão Amin e ele disse que era viável incluir sim no relatório. As outras emendas que o Estado pediu foi com relação ao fundo que será criado pela reforma tributária, que esse fundo que Santa Catarina vai ter em torno de 30 bilhões de reais, ele possa ser usado também para pagar essa dívida com alguns limites aí de utilização desse fundo e também para que o teto de gastos que foi criado aí por meio dessa proposta para os Estados com base no IPCA, ele possa valer apenas para aqueles quatro Estados que estão em processo de renegociação aí da dívida, né? E não inclui Santa Catarina, então Santa Catarina não teria esse teto para poder movimentar o dinheiro do Estado. Como eu disse, são pequenas mudanças, né? Mas que segundo os técnicos da Cefaz vão poder fazer aí uma grande diferença nessa dívida que começou com 5 bilhões de reais e está em torno de 11 bilhões. A gente está nesse momento aqui acompanhando a votação porque o projeto está sendo discutido desde o começo da tarde e eles já estão ali na orientação dos partidos com relação à votação, então nos próximos minutos esse projeto deve ser votado e a gente tem que ficar de olho se essas três emendas que Santa Catarina pediu, elas vão ser aprovadas aqui no plenário do Senado. Márcia. Atualizam e então me mandam mensagem aqui no meu WhatsApp que eu divido com o telespectador. Acompanhe aí passo a passo e vamos atualizando. Obrigada por enquanto, Danilo, bom trabalho aí para você.